E aí galera, eu sou o Nobrega, tamo junto, nós vamos voltar aqui para a segunda parte de Mind of Esker. A gente já fez a primeira gameplay inicial, nós vamos continuar o jogo do mesmo ponto da onde paramos, continuar. É isso aí galera, tamo voltando aqui, no mesmo local onde a gente parou o game, beleza? E vamos continuar. Então tá, houve uma confusãozinha no início aí do game, mas a gente joga com Thomas Evans, que é o nome do nosso personagem, tá certo? Vamos seguindo. Tá tudo em alguma coisa ali, hein? O que temos ali na frente? Olha, temos alguém ali na frente, hein? Vamos rapidamente correr aqui, pegar um colecionável aqui, olha lá. Ó, ele tá ali. Ó, aqui no pente, deixa eu ver. Ó, parece que ele já ouviu alguma coisa. Vamos ficar paradinho aqui. Galera, no início, eles têm uma super audição, tá? Tá falando aqui no game. Então o negócio é ficar parado. E se ele chegar muito... Ó, eu vou prender a respiração. Pra gente poder andar aqui, tá? Ó, como ele foi pra lá, eu vou prender aqui até onde eu posso. E vamos ver o que a gente tem aqui pra pegar, ó. Vamos ler aqui. Ouço sussurros da família Williams e de suas más ações que cometeram. Certo, vou descer aqui um pouquinho, ó. Pra quem quer dar uma pausa aí. Dá pra dar uma lida certinho, tá? Uma esposa, a pessoa do bem, tal, tal. É, é isso aí, ó. Tá, peguei. Ó, a criatura tá vindo pra cá de novo. Eu não sei se a gente tem alguma coisa ali pra pegar. Então, eu tô vindo pra cá. Não sei se ela vem atrás da gente, mas ela fica naquela área ali, ó. Eu queria explorar um pouco mais ali. Ela tá vindo pra cá, deixa eu ver, sem mapa. É, parece que ela para ali, tá vendo? É uma área... Opa, não, não. Tá vindo pra cá, ó. Tá, ela voltou. Eu ainda queria explorar um pouco mais ali, pra ver se tem alguma coisa ali, entendeu? Vamos ver se ela escuta a gente correndo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu peguei um colecionável. Peguei alguma coisa do diário. Quero ver se tem alguma coisa pra cá, vamos ver. Cara, o que tossiu, cara? Sou ele que eu tô tossindo? É, não tem nada. Vamos sair fora aqui, que ele tá tossindo, o Evans, aqui. Aquela criatura vai acabar nos pegando, hein? Vamos pra cá, a única saída que a gente tem é pra cá, ó. Será que a gente vai ter algumas criaturas agora? Vamos ver se eu tenho alguma coisa aqui. Eu não tenho mais aquele elixir lá, aquele tônico, né? Pra gente tomar, né? É, eu não tenho... Eu não sei se em determinados lugares vão ficar algumas criaturas, entendeu? Ó, temos uma fogueira ali. Ali tem uma porta ali, né? Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Ó, eu só sei que o seguinte, em determinado momento do game, a gente vai ter que segurar a respiração forte pra eles não nos veem, tá? Só que eu não tô entendendo por que que ele tá... Tem alguma coisa pra cá. Por que que ele tá tossindo tanto? Tem alguma coisa ali. Tem algumas coisas brilhantes ali. Não sei se são velas. Parece que é quando ele chega perto do fogo, né? Ou não? Vamos dar uma olhada, ó. Vamos ver. Ó. É... Ele chega perto do fogo, ele começa a tossir, cara. Dá uma olhada pra cá. Ó, onde a gente tava é ali, né? Cara, eu precisava achar alguma elixir daqueles lá. Quer ver? Ó, chega perto do fogo, vamos ver. Apesar que eu passei perdendo, né? Ó, mas é isso mesmo. Nada pra cá. Vamos passar do fogo direto ali pra ele não ficar tossindo demais. Ó. Entramos aqui no área que parece ser um cemitério. Opa. Desculpe, alguma coisa. Parece que tem alguma coisa aqui em cima. Não, impressão minha. Não. Cara, se ele já tá tossindo desse jeito... Você vê, abriu o mapa? Não. Sem mapa ainda. Se chegar um dessas assombrações, desses bichos aí, como que ele vai... sobreviver dessa forma aí, né? Vai prender a respiração dele, já era. Vai dar PT. Não sei o que a gente acha alguma coisa aqui. Vamos ver. Não tem nada pra cá. Isso é um cemitério, né? Nada aqui. Tem alguma coisa brilhando lá na frente. Eu consigo ouvir o cachorrinho da família, né? Tem alguma coisa aqui? Não. Tem uma outra criatura ali pra frente, será? Ó, consigo ver ali. Eu tô vendo alguma coisa ali. Vou ver pra cá. Vamos explorar aqui, porque como eu não tô vendo nada brilhando, pode ser que se aproximar a gente consiga ver alguma coisa, né? Nada. Ó, temos um caminho... Opa! Tem uma porta e um caminho pra lá. E aqui... Ah, achei o tônico. Cara, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver, peraí, como é que eu faço pra tomar esse tônico aqui? Tá. Ó. Eu vou tomar um pouco mais de cuidado. Não vou tomar esse tônico agora. O que é aqui mesmo? Não deu pra ler nada. Ah, tá, não tem nada. Só uma cruz ali, tá quebrada. Esses tônicos aqui, eles... Eu tô vendo aqui que é bem escarso, né? Aparecem poucos em alguns momentos do game. Ó, temos uma... Tem alguma coisa pra cá? Deixa eu ver se consigo subir nessa árvore. Não, né? Vamos ver se essa porta que a gente consegue abrir, não. Não? Ué! Será que a gente não consegue abrir isso aqui? Abrir aqui? O que a gente vai seguir, então, aqui no jogo? Ué! É agora, hein? Será que a gente tem um caminho pra cá? Não. Será que a gente tem que abaixar e passar por algum lugar por aqui? Não. Não tô vendo o caminho, hein? Será que é aqui, não? Tá, levantei, abaixei. Não. Aí teria alguma indicação, né? Alguma coisa, né? Deixa eu levantar de novo. Ó, pra cá, nada. Tá, ali a gente não consegue entrar. Eu não tenho mapa. Caramba, hein? Será que é pra lá? Olha, pra cá mesmo, abaixando. A gente não consegue passar, tá? Primeiro momento ali, até pensei que desce. Ela entra um pouco. Ele entra um pouco, né? Nas... No mato ali, mas não dá. Subir aqui, não dá também. Caraca, eu não tô conseguindo achar... Pra onde a gente tem que ir, hein? Uma coisa aqui, não, né? Não dá pra interagir. E agora, hein? Caminho por aqui não tem, né? Não. É, o bicho pegou aqui, hein? Porque ali é da onde eu vim, né? Ó, pra cá não tem nada. Ali. Tem alguma coisa ali, mas... Acho que não tem passagem pra lá, né? Tá vendo? Eu consigo vir aqui. Ó, mas não passa. Daqui não passa. Você abaixa, levanta, mas não vai. Ali também eu já tentei, né? Não dá. Não, não, não! Caraca! Puxa, vi do objetivo, né? Nós estamos no objetivo dos cilindros. Ah, meu! Pô, apertei sem querer, cara. Aqui é onde eu peguei alguma... Ah, não. Deve ter alguma relação aí. Abrir alguma coisa pra gente, né? Ih, rapaz! Ih, rapaz! Olha lá! Desconfiar da gente aqui, hein? Ó. Tá vindo pra cá, hein? Dois, né? Passou um. Ih, cara! Olha lá, cara! Colocou a mão ali, ó. Olha lá! O controle tá vibrando uma... Bye, 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 bye! Eita! Nossa Senhora! Ele não desistiu ainda? Eu ia correr, mas caí em algum lugar ali, hein. Cara, você viu, ele passou a mão na lápide ali, fez um barulho. Nossa, mas arrepiou isso inteiro aqui, ó, machucou a minha mão direita ali, braço direito, ó. E eu tô sem elixir, que eu tomei sem querer lá em cima. Droga, viu. Ó, eu caí, então tô num buraco aqui dentro do cemitério. Com certeza, me machuquei com algum osso ou algum vidro ali. Não sei se dá pra gente pegar isso aqui na mão, não sei se a gente ia levar isso aí na mão. Opa, tem algo aqui, ó. Caríssimos irmãos e irmãs, este alto conselho dos silenciosos convido a você a reverenciar o poder do canto de nossa fonte. Juntos alcançaremos o verdadeiro controle. É. Vou descer um pouquinho, ó, quem quiser dar uma pausa aí, tá certo? Tudo aqui relacionado a isso, né, ó lá. Tá, ok. Vamos colocar aí no nosso... Já está no nosso inventário, né. A gente veio dali. Caraca, eu pensei que eles iam pegar a gente ali, hein. Ó, tem uma porta aqui. Só quero dar mais uma olhada aqui se tem alguma coisa pra cá. Será que tem mapa aqui dentro? Não. Essa questão do mapa... Assim... Opa. Questão de... Tipo, uma escada ali, né. Ela chega até determinado ponto, depois não tem mais. Vamos dar mais uma olhada pra cá. Faço uma caverna. Vamos sentir jogos diferentes aqui. Olha lá, de novo, aquela luz, ó. Será que é a mesma luz que eu já vi duas vezes, três vezes agora, né. Olha lá. É a mesma luz, ó. Cara, arrepia o corpo inteiro quando eu... Quando chega próximo dessas partes aqui. Porque você não sabe o que vai acontecer, né. Opa, não, não, não precisa aprender não, cara. Solta a respiração aí que... Nós vamos ter que entrar naquela porta. Opa, o que tem aqui? É, tá vendo? Você tem que observar esses lugares mesmo, ó. Descer a escada aqui não, né. Ela fica até ali só. Você vê como tem que vasculhar. Você não pode ir direto e entrar no local, tá. Já fica a dica aí, ó. Um mapa aqui seria muito importante. Ah, tá. Vamos salvar o jogo aqui. Tijolos. Vamos sempre dar uma olhada antes de salvar, né. Porque depois já fica tranquilo. Ele tem, tipo... Deve ter um corpo aí dentro. Tá, salvamos o jogo aqui, certinho. Vamos ouvir. Mas eu não sei por que eu vou precisar de sua ajuda. Eu gostaria mais do que você. Eu tenho outros jobs que precisam atender. Mas o seu pai insistiu. Deve ter que praticar. Ela tem que ser prontos. Se tem que ser prontos. Ser prontos. Ser prontos para o que? Engraçado, né. Ela sempre tem que cantar, né. Isso é curioso pra caramba. Olha. Salvei o jogo. Mas a gente entrou ali. Não sei se aconteceu alguma outra coisa. Se aquela escada desceu. Porque não tem pra onde a gente ir. A gente caiu aqui. Se machucou. Peraí. A gente veio dar... A gente caiu aqui, ó. Se machucou todo. Né. E... Tinha uma escada que levava até determinado ponto ali. Aqui, ó. Ela não desceu. E ali a gente viu aquela luz. Putz, eu tô entrando nessa caverna aqui, ó. Arrepiando inteiro. Então, tá. Luz ali. Nós temos aqui a esquerda. Juro que eu não tinha visto essa parte aqui, hein. Pisei na bola, hein. Não tô ouvindo nada aqui. Rastejar dá? Deixa eu ver se dá pra gente rastejar. Não, né? Dá pra baixar, né? Opa. Ele tá... Tem hora que ele começa a tossir do nada. Não consigo entender isso. Do nada ele começa a tossir, cara. Que estranho. Ainda não consegui entender o porquê disso. Conta de providência HMS de Isaac. 3 de fevereiro de 1874. A tempestade do século bateu na ilha. Ontem à noite, os homens dizem ter avistado um navio na costa. E meu pai ordenou que apagássemos as chamas do farol. Meus homens, sob ordem do meu pai, transferiram os restos do navio para a caverna abaixo do porto Esquer. Salvamos o que pudemos no navio, qualquer coisa que tinha de valor. Principalmente o conteúdo do porão de carga. Algo foi descoberto nos restos do naufrágio enterrado no porão de carga. Algo que eu nunca vi antes. Está vivo e em um estado muito trágico. Meu pai acha que é uma sorte que ele seja fraco por ficar tentando cantar. Cara, sei lá. Estranho. Eles guardaram aqui tipo ouro. Deve ser ali. Eu ainda não estou vendo nenhuma entidade, por enquanto, que seja assim, digamos assim. Mas tem algo aqui, ó. Aperte o ar. Antes, vamos dar uma olhada. O que temos por aqui? É como se tivesse guardado uns tesouros aqui, né? Está vendo, ó. A gente não consegue acessar nada. Acho que vamos ter que apertar aqui. O que tem ali dentro? É, não consegue. Tem que apertar o botão e ver o que vai acontecer aqui. Tá, isso aí. Abriu ali, ó. Deve ter aberto o caminho aqui para a gente passar. Isso mesmo, ó. Beleza. Opa. Ó, tem um camaradinha ali. Para cá não tem nada. Ó, 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 ó. Ó o outro ali, ó. Tem dois aqui. Então, dois. Quando é que ele for para lá, então, a minha opção é... Tem um botão ali que tem que apertar, né? Tá, acho que quando ele for para lá, eu vou ter que ir para o meio aqui. Não estou vendo nada brilhando para lá. Acho que o negócio é vir aqui, ó. Tá, acho que o negócio é vir aqui. É, não aconteceu nada aqui. Os dois meio que se agitaram ali um pouco. Eu não estou vendo onde os dois estão agora. Vamos ver aqui. Os dois estão ali, ó. Tá, vamos correr aqui. Tá, aqui não dá para passar. Dá para ligar aqui, hein. É, ele já está sem fôlego nenhum, né? Eu não tenho mais como... Não sei que eu liguei duas... Ó, tem um ali. Eu não tenho tônico nenhum para tomar aqui, né? Ó, não tenho. Estou meio errado lá em cima. E, ó lá. Tá, eu liguei duas chaves ali, não foi? Aconteceu nada para cá, nada para cá. Ele está guardando muito aquela parte ali. Tem alguma coisa ali, hein. Ó, o outro. Ó, o outro foi para lá. Aquele ali, ele fica parado ali, né? Me viu, não? Acho que não. Ó, para cá não aconteceu nada. É, o Thomas aqui já não está legal, hein. Está meio capenando. Estou sentindo aqui. Ele está meio cambaleante. Ó, um fica mais parado ali. O outro, ele entra... Tem uma chave lá na frente. Como é que eu vou fazer para chegar até ali? Eu consegui ligar duas, eu acho, né? Ó, tem uma lá na frente ali. Está vendo ali, ó? Cadê? Um deles está aonde aqui. Ih, rapaz. O cara passou por ali. Eu nem vi. Nossa. O outro não sei onde está, hein. Deixa eu tentar aqui, vai. Consegui. Não sei onde eles estão ali. Não consegui ver. Também nem quero ver mais, velho. Ué, mas e aqui? O que eu faço? Tá, o que é isso aqui? Ah, tem alguma coisa aqui em cima. Olha, desses dois, eu acho que eu me livrei meio que na raça, né? Porque não dá muito para entender. Assim, a dinâmica do jogo, eu já meio que peguei um pouco a manha. Você tem que... não pode fazer barulho e tal. Opa, o que é aquilo ali? Opa, o que é aquilo ali? Uma pessoa, não? Não, não, não. Tem um sino. Parece uma igreja. Algo do tipo... Sei lá. Eu pensei que era uma pessoa aqui, cara. Olha isso. Tem um sino. Não sei que era para bater o sino. O que tem aqui? Alavanca. Tá, alavanca bate o sino. Ah, legal, né? Não é para fazer barulho. E eu fazendo barulho, isso é bem legal. Só que... Você viu? Eu bati um sino. Ah, peraí. Tem alguma coisa aqui. Notas do ritual de Jebidai. Abenção. Ensope o seguidor para limpar suas impurezas. Aprece. Exponha-os ao seu escravo. O exorcismo. Defenda seus sentidos da canção. Renascimento. Levante o novo devoto ao silêncio. Pensei que ia ajudar a gente ali. Mas eu acho que eu entendi um pouco ali. É de onde eu vim ali. Só estou dando uma explorada aqui. Ah, cara. O tônico. Eu vou ter que tomar muito cuidado quanto ao tônico. Sabe por quê? Ele não fica muito exposto aí pelo que eu vi, entendeu? Ó, eu apertei o sino ali. Certo? Não pode fazer barulho, mas eu acho. A gente tem que apertar o sino aqui também, ó. Ó, alguma coisa vai acontecer. As engrenagens ali funcionando. Será que eu tenho que apertar de novo? Porque eu apertei um e saí, né? Vocês viram, né? Tá, vamos apertar o outro de novo. De repente tem que ser uma sequência rápida, pode ser, né? Ó lá, ó. Que aqui você não pode fazer barulho, certo? Tá, vamos lá de novo. Deu. De novo. As pessoas estão se mexendo junto dessa vez. Pode ser que seja aí o lance. A gente vai pra onde? Cadê o mapa? Preciso de um mapa. Meu Deus. É, cachorrinho latindo. Tem algo ali do lado esquerdo. Cara, o cachorro latindo e essa coruja. Maluco. Dá um medo. Entendeu? De arrepiar tudo. Costume ir pra direita sempre. Quem acostuma o meu canal sabe, mas eu... Tô vindo pra esquerda aqui por causa dessas luzes aqui, sabe? Com a música. Não vai ter jeito. Eu vou ter que dar uma olhada pra cá. Pra direita rapidão, porque ela tem muita luz e aqui não. Então pode ser que... Pra cá não tenha nada. Pode ser que tenha, né? Nada. Galera, eu não sei vocês quando... Ó, tá vendo? Legal, hein? Sabia. Eu não sei vocês quando jogam ou quando vocês... Tão vendo no caso aí. Porque isso aqui parece mais um filme, né? Os jogos evoluíram tanto que parece que você tá assistindo um filme. Só que esse filme é com um cara chato narrando como eu tô aqui. O que que vocês sentem assim, se arrepiam? Eu tô todo arrepiado, cara. Arrepiado mesmo, assim, sabe? Na boa mesmo. Vixe, ó. Continua alguma coisa pra trás. A música, a música. Vamos entrar aqui nos galhos, é tipo, pra gente... Nós vamos ver alguma coisa ali, hein? Vai revelar alguma coisa pra gente, ó. É, coisa não muito agradável, né? Tá vendo ali pra gente, olha isso. Tortura, né? Tá acontecendo uma tortura ali, hein? Consegui mexer a câmera, né? Cara, eu não acredito. O que ele vai fazer? Objetivo atualizado. Eu tô no... Fiquei... Fiquei aqui no meio desse mato. E... E abaixei aqui. Agora que ou eu volto, né? É que eu não consigo mais acessar aqui, né? Tem ali. Eu acho que eu tenho que voltar. Acabei me abaixando, porque vocês viram que veio um bicho ali, né? Caraca. Então. Nossa, eu saí em outro lugar aqui, é isso? Olha, eu não sei se eu atravessei. Eu só sei que eu tô escutando... Tô escutando alguma coisa... Não... Ah, o cachorrinho tá ali, ó. Cara, será que... Ele entrou? Será que o cachorrinho lembra ainda de mim aqui, ou algo do tipo? Ou ele vai me atacar, né? Eu tô muito curioso quanto a isso. Objetivo atualizado, mas sem mapa? Sem mapa. Que bacana, jogo. Legal, hein? Tá, com certeza. O único local que tem pra entrar é aqui. É, chegamos aqui a uma outra área. Essa parte ali que a gente passou foi bem punk, né? Cachorrinho tava por aqui, né? Olha, não é um local muito bom pra andar à noite, mas eu curto muito esse ambiente aqui. Fico imaginando ele de dia. Seria bem legal. Um dia de sol, né? Bacana pra caramba, hein? Tô piscando ali. Música de uma mudada. Eu sempre penso que essa marquinha aqui é alguma coisa pra gente pegar, mas não é, né? Nunca é. Ih, rapaz. Ah, tá. Pra lá tem uma porta. Eu ia falar pra vocês. Eu vou primeiro pra direita. Deixa eu ver. Sem mapa ainda? Oh, grátias. Apareceu o mapa. Então tá, se eu entrar ali... Vamos entrar aqui, que o mapa não nos dá referência do que que é. Ah, legal, legal. Legal. O local pra gente salvar aqui. Vamos primeiro dar uma olhada. Se a gente tem alguma coisa pra pegar, tá? Ih, epa. Alguma coisa morreu por aqui, né? O que que é isso? Armadilhas penduradas. Foto da família. Muitos mosquitos aqui. Ó, armadilha tá pendurada a todos os lados aqui. E alguma coisa morreu por aqui, né? Qual o tanto de mosquito que tem aqui? Vamos salvar, tá? Galera, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu não quero que os vídeos fiquem muito longos. Eu já vi que esse jogo, ele não é tão curto também como o outro que a gente finalizou aqui pro canal. Eu vou deixar os cards até pra vocês darem uma olhada aí. Ah, o Diário de Allison. O Renascimento. Tá? E nós vamos fazer assim. A gente vai salvar o jogo. E vamos fazer o seguinte, ó. Compartilhem esses vídeos com os amigos aí. Tá muito bacana. Eu tô curtindo a ambientação. Essa música, ela joga você pra dentro do jogo, né? A gente já passou agora por alguns perrengues agora nessa gameplay agora. É a segunda. Segunda parte aqui do jogo. Então vamos lá. Compartilhem os vídeos com os amigos. Deixem esses likes marotos aí. E se inscrevam no canal. Que ajuda a trazer conteúdo de qualidade sempre. Beleza, galera? Fui. Até a próxima gameplay aí do mesmo jogo. Vamos continuar. Eu... E... 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 Obrigado.